Ó, vou escolher uma música agora, eu quero ver se vocês vão dançar, hein? Então é essa aí, Pedro? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E essa aí, Pedro? Então, você conhece algo sobre o Tecno? Não, escute. Vai, Helena, vai lá dançar com ele. Então, você conhece algo sobre o Tecno? Então, você conhece algo sobre o Tecno?